Olá, meu nome é Estela Santana, sou fisioterapeuta e doutora em Ciências Fisiológicas pela UFSCar. Sou pesquisadora do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Ibramed e coordenadora do curso MBA em Dermatofuncional, Estética e Cosmética Cefai. Estou aqui para apresentar para vocês a radiofrequência Rolk, a evolução da aplicação da radiofrequência nos distúrbios estéticos. A radiofrequência é um tipo de radiação eletromagnética, como as ondas de rádio e TV, e é constituída por duas entidades interdependentes, o campo elétrico e o campo magnético. O efeito da energia eletromagnética no corpo humano depende da frequência, aplicada em hertz, e frequências variadas vêm sendo utilizadas em campos da medicina desde o início do século, com propósitos de corte e cauterização dos tecidos ou mesmo ablação tecidual. A aplicação da radiofrequência na estética é recente. É um tipo de radiofrequência não ablativa e se baseia no aquecimento tecidual, na produção de calor pela passagem da energia eletromagnética. Trata-se de um tipo de radiação não ionizante e todos os fototipos de pele podem ser tratados com segurança. O Rolk possui três aplicadores. Dois aplicadores de radiofrequência, um bipolar para aplicação superficial de até 4 milímetros, usado para tratamentos estéticos corporais e faciais, e um monopolar de penetração mais profunda, que varia entre 15 a 20 milímetros de profundidade e é usado para tratamentos corporais. Através de um gerador de 27,12 MHz, o Rolk produz um campo eletromagnético de alta frequência, que aquece de forma rápida, intensa e controlada os tecidos, permitindo reações fisiológicas que resultam em rejuvenescimento e remodelagem tecidual. O Rolk possui ainda um terceiro aplicador, um aplicador criogênico denominado cooling. Trata-se de um tipo de resfriamento eletrônico, livre de água e livre de gás, usado para o resfriamento e preservação da epiderme, que deve ser usado como pré-resfriamento e ou pós-tratamento. A combinação de intenso calor e frio permite a radiofrequência Rolk ser efetiva e tolerável, portanto, o tratamento com Rolk não requer anestesia. Em ambos os casos, sob condições controladas, são os tecidos que se aquecem e não os eletrodos. O balanço entre o aquecimento profundo e o resfriamento superficial dos tecidos cria um gradiente térmico inverso. Um intenso calor é produzido na derme no tecido subcutâneo mais profundo, enquanto que as camadas superficiais permanecem relativamente preservadas. Um óleo fluido é usado durante o tratamento para evitar a fricção entre a ponta do dispositivo e a pele. O uso do termômetro infravermelho é o principal referencial se a potência selecionada é a ideal ou não. Protocolos pré-estabelecidos de condições de uso por liberação de potência tempo-área dependentes estão disponíveis nas instruções de uso do Rolk, que orientam e facilitam a aplicação. Até recentemente, o tratamento da flacidez de pele permanecia um desafio permanente a ser vencido através de terapias conservadoras. A radiofrequência Rolk está indicada para o tratamento de uma variedade de condições de pele, especialmente flacidez, rejuvenescimento, cicatriz de acne, celulite, gordura localizada e pode induzir uma resposta parcial inicial imediatamente após a aplicação. A temperatura entre 57 e 61 graus Celsius é frequentemente citada como a temperatura de retração do colágeno. Este conceito é extremamente atraente, se puder ocorrer com o mínimo ou mesmo sem nenhum dano epidérmico. A contração imediata do colágeno pode ser induzida por razões estéticas, como rejuvenescimento, tratamento da flacidez de pele e outros sinais de envelhecimento no rosto ou no corpo via terapia radiofrequência Rolk. O sucesso do tratamento ocorre quando a temperatura superficial é uniforme e em torno de 40 a 42 graus Celsius e mantida por um determinado tempo. Sequencialmente ao tratamento ocorre liberação de mediadores do processo de reparo e regeneração tessidual que estimulam a atividade dos fibroblastos que produzem novo colágeno e elastina, fatores de crescimento, assim como outras proteínas estruturais da pele. Esse processo pode durar de 2 a 6 meses após a última sessão de tratamento. Além do mais, em tratamentos corporais com o aplicador monopolar, é possível estimular a lipólise por termoindução, o que em conjunto com as reações já mencionadas, promovem uma melhora do contorno corporal. Trata-se de uma técnica não invasiva, não causa dependência e não afeta a rotina de atividades diárias do paciente e é praticamente indolor. Para montar o seu Hulk, consulte as instruções de uso do seu equipamento. Feito isso, para ligar o equipamento, basta pressionar a chave, liga, desliga. O Hulk é bivolt, portanto faz comutação automática de voltagem e aguardar o carregamento do sistema operacional. Seu Hulk está pronto para ser programado. O Hulk possui um visor de toque que exibe as teclas. Basta pressionar brevemente a tecla para que as escolhas dos parâmetros de tratamento ocorram. Começando de cima para baixo, o primeiro campo é destinado à escolha do aplicador de radiofrequência que será usado no tratamento, se bipolar ou monopolar. Basta pressionar brevemente para optar por um ou por outro aplicador. As teclas UP e DOWN estão dispostas em ambos os lados dos campos de seleção. seta para cima, UP, seta para baixo, DOWN. A tecla superior aumenta os valores e a tecla inferior diminui os valores, permitindo a seleção do valor ideal para o tratamento. A esquerda do seu vídeo está o campo de seleção POWER. Ele é destinado para a escolha da potência e intensidade de radiofrequência indicadas para o tratamento. Podemos selecionar potências que variam de 5 a 120 watts para aumentar ou diminuir a potência de aplicação. Para isso, basta usar as teclas UP e DOWN. A direita do seu vídeo temos o campo de seleção TIMER destinado à escolha do tempo de aplicação de radiofrequência que pode variar de 1 a 30 minutos. A apresentação do tempo é feita de maneira regressiva e o valor DEFAULT que aparece no campo sempre que o equipamento é ligado é de 10 minutos. Para aumentar ou diminuir o tempo de aplicação, basta usar as teclas UP e DOWN. Abaixo temos a tecla de seleção do sistema de resfriamento COOLING. Quando ligado, o símbolo representativo do COOLING aparece em azul e indica frio. E quando desligado, o símbolo do COOLING aparece em laranja e indica não resfriado. O COOLING pode ser ligado ou desligado em qualquer momento durante o procedimento. O sistema ROWC está programado para ligar automaticamente o COOLING sempre 1 minuto antes de terminar a aplicação da radiofrequência e deixá-lo pronto para uso imediatamente após o tratamento. Isto facilita o processo e potencializa os resultados. No centro e abaixo, temos a tecla START. Neste momento, as funções das demais teclas do visor de toque estão habilitadas, isto é, destravadas. É possível realizar toda a programação de parâmetros necessários para a terapia por radiofrequência ROWC. Ao pressionar a tecla START, iniciamos a disponibilidade de emissão de radiofrequência e a tecla STOP aparece. Neste momento, as funções das demais teclas do visor de toque ficarão desabilitadas, isto é, travadas. Quando a tecla STOP aparece, o ROWC está pronto para emissão de radiofrequência. Para iniciar o tratamento, depois de programar o protocolo escolhido, dispõe o eletrodo do aplicador em contato com a pele do paciente já lubrificada com óleo. Em seguida, basta pressionar o pedal e a tecla STOP passa para a tecla LOCAD e indica efetiva emissão de radiofrequência. Para interromper o tratamento, remova o pé do pedal e, para reiniciar, basta pressionar o pedal novamente. O ROWC possui um mecanismo de segurança que atua quando o operador não aperta a tecla START para disponibilizar a emissão de radiofrequência e pisa no pedal dando início ao tratamento. O equipamento sinaliza com um BIP para que o procedimento seja corrigido. A última tecla é a INFORMATION. Esta tecla, quando pressionada, mostra o endereço eletrônico do hotsite do ROWC, onde constam informações atualizadas sobre terapia com radiofrequência, aplicabilidades, informe científico, novidades, parcerias, dentre outras informações. Abaixo estão representadas as principais redes sociais nas quais a IbraMED está inserida. Facebook, Orkut, Twitter, Flickr e Vimeo. Ao final, temos o botão de retorno para a tela de inserção dos parâmetros. Além disso, acompanha o equipamento um termômetro infravermelho para a ferição da temperatura superficial da pele, essencial para a aplicação com segurança da terapia por radiofrequência ROWC. Após inserir as pilhas na porção inferior do termômetro, agora será necessário configurar seu termômetro para a função corporal. Para isso, basta comutar a chave lateral para a body. Em seguida, olhando no visor de cristal líquido, pressione o botão lateral MOLD uma vez. Observe que vai aparecer F1, função 1, e em seguida um valor. E com as setas laterais, escolha o modo de aferição de temperatura em graus Celsius. Feito isso, pressione novamente o botão MOLD, vai aparecer F2. Agora, com as setas laterais, aumente a amplitude de temperatura que vem do termômetro para 50 graus Celsius, necessárias para a terapia por radiofrequência ROWC. Novamente, pressione MOLD, F3, mantenha em zero. E finalmente, MOLD novamente, F4, BIP ligado ou BIP desligado. Sugerimos manter sempre o BIP ligado. Ele avisa quando a leitura da temperatura superficial do local avaliado foi finalizada. Pronto! Seu termômetro está corretamente calibrado para as necessidades da terapia por radiofrequência ROWC. A distância ideal de leitura varia entre 5 e 10 centímetros da pele. Para programar o ROWC, leia a sugestão de protocolos que consta nas instruções de uso e avalie o paciente. Decidido pelo tratamento, prepare a pele para receber a terapia. Se necessário, remova maquiagem ou resíduos com leite de limpeza e, em seguida, aplique uma generosa camada de óleo. Sugerimos um óleo vegetal bem fluido com propriedades antioxidantes e enriquecidos com vitamina E, como este que acompanha o equipamento. Os protocolos de tratamento constam de 4 fases sequenciais. Fase 1, aferir a temperatura basal da superfície da pele a ser tratada. Messa vários pontos e faça uma média das temperaturas. Em seguida, use o aplicador cooling para realizar um pré-resfriamento, objetivando baixar a temperatura superficial em torno de 1 a 3 graus. Aplique por aproximadamente 1 minuto. Isso minimiza a resposta sensorial ao aquecimento. Verifique novamente a temperatura e, na fase 2, selecione o aplicador se superficial bipolar e, se profundo, monopolar. Selecione no equipamento o tempo pré-determinado de emissão de radiofrequência de acordo com a área a ser tratada. A área deve ser calculada em quadrantes. Insira também os valores de potência sugeridos no protocolo. Os movimentos de distribuição de energia devem ser circulares e rápidos, distribuindo a energia de forma uniforme sobre a pele. A energia, nesse momento, produz o que chamamos rampa de aquecimento. A temperatura superficial deve atingir, em aproximadamente 2 minutos, em torno de 40 a 42 graus, que é denominada temperatura terapêutica. Verifique novamente a temperatura. Para aferir a temperatura, retire sempre o pé do pedal para cortar a emissão de radiofrequência. Ela pode interferir nas funções do termômetro. Ao atingirmos a temperatura terapêutica, chegamos à fase 3, de manutenção do aquecimento. A temperatura precisa ser mantida por um determinado período de tempo para que as reações fisiológicas desejadas ocorram. Feito isso, diminua a potência do rouque para os valores indicados no protocolo. A temperatura terapêutica deve ser mantida. Importante ressaltar que as potências aplicadas nos tratamentos com rouque podem variar acima ou abaixo do valor sugerido, pois alguns fatores podem interferir, tais como grau de hidratação da pele, temperatura ambiente e suportabilidade sensorial do paciente. O uso do termômetro infravermelho é o principal referencial se a potência selecionada é a ideal ou não. Caso a potência selecionada não atinja o objetivo, ou seja, subir a temperatura superficial da pele, da área em tratamento, para 40 a 42 graus Celsius, no tempo previsto, suba a potência para a escala acima. Caso o inverso ocorre e a temperatura suba acima do estabelecido, diminui a potência para a escala abaixo. Considere sempre, junto às informações oferecidas pelo termômetro, a sensação descrita pelo paciente. Quando faltar um minuto para finalizar a aplicação, o cooling ligará automaticamente. Nesse instante, emitirá um sinal sonoro, avisando que está pronto para ser usado, assim que o tempo de emissão de radiofrequência terminar. Ao final do tratamento, novamente o equipamento avisa emitindo um BIP. Troque de aplicador e inicie a fase 4 de resfriamento epidérmico. Essa fase reduz a temperatura superficial e deve durar cerca de 1 a 2 minutos. Objetiva, dar conforto térmico ao paciente e protege a epiderme. O cooling cria um gradiente inverso de temperatura. A temperatura abaixo, a temperatura tessidual continua alta. O aquecimento promovido pela radiofrequência é de baixo para cima. Os efeitos fisiológicos promovidos pelo tratamento, como a termocontração do colágeno, efeito primário, e o disparo da cascata de sinalização do processo de reparo e regeneração, efeito secundário, foram iniciados. Os intervalos entre as sessões devem ser de 10 a 15 dias para o restabelecimento do tecido tratado. A quantidade de sessões varia com os objetivos e a necessidade do paciente. Nas instruções de uso do ROUC, você encontrará informações detalhadas sobre indicações, contraindicações e sugestões de protocolo de tratamento. Agora eu vou apresentar para vocês o protocolo facial com a radiofrequência ROUC. O equipamento já foi pré-programado, sempre bipolar, potência de 60 watts, tempos de 7 minutos são suficientes, cooling já foi ligado, basta então pressionar a tecla START para prepararmos o equipamento para emissão de radiofrequência. Antes de iniciar o tratamento, sempre aferimos a temperatura superficial, fazemos um cálculo da média, que está em torno de 36,6, 36,5. e em seguida preparamos a pele com o óleo que será o deslizante que vai permitir que o dispositivo, que é o eletrodo, deslize com facilidade sobre a pele. Preferimos usar um óleo vegetal contendo antioxidantes, vitamina E para potencializar os resultados. Esse óleo acompanha o equipamento. Feito isso, aplicamos primeiro o cooling. O cooling está ligado e fazemos o que chamamos de pré-resfriamento, preparando a pele para o tratamento. Aplicamos o cooling em torno de um minuto. Gira a face para mim um pouquinho. sempre tratamos por hemiface. Então, tratamos de um lado e em seguida do outro. O cooling minimiza a sensação de desconforto. o aquecimento promovido pela radiofrequência é muito rápido e os resultados são imediatos. Desligo o cooling, pego o aplicador bipolar, preparo para pisar no pedal e ponho o aplicador em contato com a pele do paciente e começo a aplicação. A aplicação da radiofrequência tem que ser bastante rápida e em especial a radiofrequência bipolar. O aquecimento é mais superficial, a região contém um número maior, uma densidade maior de receptores e a sensação de calor é quase que instantânea. Aplicamos cerca de dois minutos e aferimos novamente a temperatura. A temperatura superficial deve estar em torno de 40, 42 graus Celsius. Deslizamos de forma bem rápida por toda a superfície facial o aplicador. área dos olhos vejam que já está bem quente. A pele começa a adquirir um tom avermelhado pode passar inclusive sobre os lábios e distribua rapidamente a energia. Após dois minutos de aplicação aferimos novamente a temperatura. 39,1 37,7 mais um pouquinho nessa potência e já já atingimos então a temperatura terapêutica. Às vezes o paciente relata uma sensação de desconforto maior. Normalmente ela se queixa de calor a densidade de receptores superficiais é muito maior. Devemos respeitar a sensação térmica do paciente. Mais um pouquinho aferimos novamente a temperatura agora sim 40 graus 41 temperatura terapêutica atingida voltamos aqui ao equipamento e diminuímos a potência do equipamento para agora nesse momento manter a temperatura até o final do tratamento. A primeira fase foi o cooling na qual resfriamos toda a região que seria tratada em seguida fizemos o que chamamos de rampa de aquecimento a temperatura subiu até a temperatura terapêutica em torno de 40 a 42 graus e em seguida aferimos a temperatura atingir a temperatura terapêutica baixamos um pouco a potência do equipamento para a manutenção agora da temperatura que deve durar até o final do tratamento. Caso o paciente se queixe de desconforto podemos baixar mais um pouco a potência. Durante o tratamento é importante aferirmos novamente a temperatura. Sempre para aferir a temperatura é necessário tirar o pé do pedal. Perfeito temperatura terapêutica mantida podemos seguir então até o final da sessão com essa potência. e aí Vamos lá. Importante. Nunca pare o aplicador sobre a pele do paciente. Isso poderia causar queimaduras, pois a concentração de energia é muito intensa. Consulte sempre o timer. O timer é regressivo e ajuda muito a controlar o tempo de sessão, o tempo da terapia. Mais um minuto e meio. Isso. Sobre as áreas dos lábios, região do orbicular, corrugador, mandíbula, lamento. Sempre distribuindo a energia de forma uniforme. Nesse momento, um minuto antes do final da sessão, o cooling é ligado automaticamente para prepará-lo para a finalização do tratamento, que nós chamamos fase 4. Mais alguns segundos de tratamento. Dez segundos. Ao final do tratamento, o equipamento emite um sinal sonoro. Basta pressionar para desligar e o tratamento com a radiofrequência foi finalizado. Vamos agora para a quarta fase. O cooling, nesse momento, é indicado para o resfriamento da pele. Ele finaliza o tratamento, dá conforto térmico para o paciente. E melhora esse aspecto de vermelhidão. É aplicado por cerca de um minuto. Uma vez terminado, a aplicação do cooling está finalizada a sessão. Vamos agora aplicar a radiofrequência na outra hemiface. Música 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 Finalizada a aplicação do cooling, finalizamos também a terapia por radiofrequência. Essa paciente agora, ela pode ser encaminhada para outros tipos de tratamento. Uso de máscaras calmantes, máscaras nutridoras, enfim. A radiofrequência permite combinação de tratamentos com cosméticos e de tratamentos com outras modalidades de energia. Agora eu vou apresentar para vocês dois modos de tratamento com o Hulk. Um facial, bipolar e um corporal, monopolar. Para o tratamento corporal de celulite e gordura localizada, que consideramos profundo, a radiofrequência atinge em torno de 2 cm de profundidade, usamos sempre o aplicador monopolar. Selecionamos então o aplicador monopolar. Ligamos o cooling um minuto antes de iniciarmos o tratamento para que haja um pré-resfriamento e ele esteja apto a ser utilizado. Uma vez avaliado o paciente, dividimos as áreas corporais em áreas em torno de 300 cm para áreas maiores. Consideramos essa região 300 cm², essa outra região também 300 cm² e regiões menores, como flancos, 150 cm². Para essas áreas, já existem protocolos pré-programados nas instruções de uso. Programamos o equipamento então de acordo com o protocolo estabelecido nas instruções de uso. Para a área de 300 cm², colocamos 100 watts de potência. O tempo, 10 minutos. Tempo suficiente para essa área. O cooling já estava ligado e distribuímos então uma quantidade generosa do óleo para facilitar o deslizamento do aplicador. Podemos distribuir o óleo com o próprio aplicador. Antes de dar início ao tratamento, aferimos a temperatura superficial da pele. Fazemos várias medidas. Uma média de três medidas é o suficiente. E um cálculo médio do valor da temperatura superficial, que nesse caso está em torno de 35,5 graus. Aplicamos o cooling, cerca de um minuto, para resfriar a região e minimizar a sensação de desconforto que a elevação súbita da temperatura promovida pela radiofrequência pode causar. Distribuímos então, resfriamos. Aferimos novamente a temperatura e verificamos uma queda de temperatura em torno de 2, quase 3 graus. Finalizamos o tempo cooling. Damos start no equipamento para disponibilizar a radiofrequência. Selecionamos o aplicador, que nesse caso é o monopolar. Ponho o aplicador em contato com a pele do paciente e aperto o pedal. Nesse momento, a energia por radiofrequência está sendo emitida. Vamos distribuir essa energia por cerca de 2 minutos para novamente aferir a temperatura. Os movimentos devem ser circulares, distribuindo a energia de forma uniforme sobre a pele. Parar o aplicador sobre a pele pode causar queimaduras. Portanto, devemos a todo instante movimentar o aplicador de forma uniforme. Vamos ficar aqui transmitindo radiofrequência para o tecido e o tecido está se aquecendo. Permanecemos por aproximadamente 2 minutos aplicando a radiofrequência. Podemos monitorar o tempo através do timer, que é regressivo. Isso facilita muito a sua orientação durante o tratamento. Quase 2 minutos. Agora sim, 2 minutos. Tiro o pé do pedal e meço rapidamente a temperatura corporal, que encontra-se em torno agora de 39,5, 40,1, 40,2. O objetivo terapêutico foi alcançado. Diminuímos agora a potência para 80 watts de acordo com o protocolo. Colocamos o dispositivo em contato com a pele, pressionamos o pedal e vamos manter agora a aplicação da radiofrequência conforme o timer regressivo. Observe que a pele, em princípio, se torna um pouco pálida e, na sequência, vai se tornar de perêmica, bem avermelhada. Continuamos a aplicar, fazendo movimentos circulares para distribuir a energia. Faltam 2 minutos e meio, aproximadamente. Se houver necessidade e perceber que o deslizamento está ficando mais difícil, pode distribuir mais um pouco de óleo. O aquecimento com a radiofrequência acontece de dentro para fora. Enquanto a superfície está entre 40 e 42 graus, e assim deve ser mantida, temperaturas mais altas estão acontecendo logo abaixo. E aí todos os efeitos fisiológicos promovidos pelo aumento de temperatura estão ocorrendo. Um pouquinho mais de um minuto. Quando faltar apenas um minuto para terminar o tratamento com a radiofrequência, o cooling do equipamento se liga automaticamente e emite um bip. Então, ligou o cooling e agora faltam alguns segundos para terminarmos a aplicação nessa área. Trinta segundos. E agora, quatro, três, dois. Finalizada a operação. Terminamos o tratamento com a radiofrequência nessa área. Afirimos novamente a temperatura. Verificamos então que a temperatura terapêutica foi mantida. E agora, aplicamos o cooling. Para aplicação do cooling, não há necessidade de se pisar no pedal. O pedal é usado somente para aplicação de radiofrequência. O cooling, ao final, cria um gradiente térmico inverso. Uma fina camada de temperatura mais fresca superficialmente, mas abaixo, as temperaturas alcançadas pela radiofrequência são mantidas e perduram por cerca de horas. Aplicamos o cooling por cerca de um a dois minutos. Aferimos a temperatura superficial, que agora está em torno de 36,1, 36,7, uma média de 36,5. Finalizamos o tratamento desta área. Podemos agora reprogramar a máquina e tratar diferentes áreas, como posterior de coxa, interno de coxas, flancos, de acordo com seus objetivos de tratamento. Este é o Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. O Rolk, efetivo no tratamento e fácil de aplicar. Obrigado.